Arranquei da mente do Príncipe Demônio uma visão da verdadeira origem da pestilência. As raízes da proliferação estão no Jardim do Infortunio, lar do próprio deus da peste. Agora contamos com o Sr. Draigo, pois ele já caminha pelo reino do caos. Esse Draigo é aquele que apareceu na primeira missão de boss que a gente foi, desse cara que tá capturado aqui agora, que ele veio e deu um cacete em todo mundo. Pois ele já caminha pelo reino do caos. Sua espada de titã é o ícone da pureza que há de ceifar as raízes. Nossa tarefa agora é encontrar um local para aniquilar as sementes primordiais, irradiando um feixe de luz sagrada na distorção. Essa mensagem certamente será ouvida por todo o Immaterion, tanto pelo Sr. Draigo quanto pelos demônios. Chama o Advisor, sabe como chegar lá bem fácil? É, bicho... A questão agora é... O mundo candidato nas tempestades da distorção. Eu não tô em um aqui? Explodir esse aqui, não conta? Comandante, nós temos identificado uma localidade ideal no planeta Sarkrista para o Fakir performar seu ritual e tentar apoiar a atenção do Supremo Grandmaster, Kaldor Drago. Essa localidade foi adicionada para o seu Starman. Ela é profundamente infestada com o Nurgle. Então a oposição é provavelmente ser fértil. Nossa, que surpresa. Nunca houve oposição antes. Ah, esse ícone apareceu outra vez também. Quando a gente tava aqui. Só que tinha aparecido para a gente escolher os negócios, olha. Deixa eu deixar outra pesquisa fazendo aqui. Inclusive eu tenho que falar com a Vakir aí. Eu abro a essa distração. Você teve uma visão do Jardim de Nurgle? Eu vi o Nurgle do Morbus. O spread do Nurgle throughout the entire material. Sim, o domínio de terror, a trocação de dedo da peste em pessoa concebe incontáveis flagelos para conspurcar o Imperion. É aqui que a proliferação fica a raiz, alimentando-se dos mortos no solo. Milhões de carcaças de carne e osso, nada além de substrato para o grande experimento. Eu vi o pesadelo de Morbus, Jardim de Nurgle, espalhando por todo o Materion. Uma mente inferior teria que ser entregada ao desespero, mas o óleo do Malius ofereceu um excelente treinamento. Ok. Achamos que você tivesse se perdido na mente do demônio. Não. Foi uma jornada que eu despedi, mas uma que eu tive que tomar. Ele é caído, mas não esperte ele de actuar submissivo. Ele é um prisioneiro. Isso eu posso garantir. É mesmo? Devo dizer aos honrosos das Tartes o que vale a sua lealdade? Inquisidora, você parece... humilhada. Oh, sim, você é. Por tantos promissores, escutados dentro da sua mente, aqui para eu ver. Agora você se lembra, não é mesmo? Os bilhões com quem você falou executaram os terminatos na estação. Tudo só para lidar comigo. Ainda assim, cá estou mais uma vez. Não é, Inquisidora? Onde está a sua confiança agora? Silêncio. Inquisidora. Um beijo, se aproximando das barras da sua cela. Não se preocupem com você. Comandante, eu avisei que ele atacaria de tempo em tempo. É um animal batendo contra as grades da jaula. Nada para se preocupar. A gente tem que lidar com coisas piores. Não, não, minha cara Inquisidora. O pior ainda está por vir. O que você preocupa? Beleza, vi a lançação da tarde. Eu preciso voltar para a minha pesquisa. Fala aí, Lunete. Você requer uma exchange de trocação, comandante? Sim. Você acredita que conseguiremos contatar Drygo? Eu estimo uma chance de sucesso não maior do que 4,3%. A despeito do absoluto menosprezo da distorção paralógica, cogitei a probabilidade de ele ouvir suas invocações. Devo informar que mesmo com uma relíquia purificada em solo, eu estimo um teto de 4,3% para a chance de êxito. No entanto, com êxito, Sr. Drygo, eu vi com meus próprios olhos ele contrariar probabilidades validadas pelo algoritmo em duas ocasiões diferentes. Seja como for, todas as estratégias alternativas que processei marcam menos de 1%, portanto ainda é a melhor opção. Fala aí, Héctor. Eu vejo que você mantém suas provas devocionales, mesmo nesse momento de crise. Muito bom. Eu peço sobre isso, e não pense que nosso Senhor nos deixará querendo. Nada está garantido, pois o Grande Mestre Supremo não está ao nosso dispor. Ainda assim, eu sugeri contatá-la por uma razão. Foguei a seu respeito e não acho que nosso Senhor se negará a nos atender. Mas, eu confesso, Sr. Você acha que a espada de Titã pode destruir a proliferação? Não existe ferramenta melhor para cortar suas raízes. Reza a lei do que o Imperador forjou a lâmina antes da Grande Heresia, na ocasião em que os fundadores de nosso capítulo foram reunidos pela primeira vez. O Sigilita ofereceu a espada como presente no próprio Imperador para o primeiro Grande Mestre Supremo. Não é a lâmina mais pura em toda a galáxia. Ok, então. Se vocês estão falando que vai dar certo, é porque vai dar muito errado, então. Conheço já essas pérola aí. Vamos lá, né? Esse planeta, Sucrista, se encaixa com a nossa telemetria de Orstex. O vento entre o Sea of Souls e o real espaço é slimb. O叫o aqui era um monumento a Penha de praia de Pessoa. Agora é um romano para blasfêmio e sacrilecho. Eu posso sentir as imensas de miseria de mim. Comandante, este mundo está perdido com o bloco. A varpestormo arrumou o precipício entre o nosso espaço real e a varp. Este é o próximo a um candidato ideal que nós somos capazes de encontrar para este ritual. Com seu descanso, eu vou preparar os primeiros para a missão. Eu não sei o que cavaleiro está disponível para fazer isto aqui, velho. Putz, o João está fora por 40 dias, velho. Não dá para esperar 40 dias neste tipo de jogo. Fica com aquela missão o tempo inteiro. E a Inquisidora vai com a gente nesta missão. Perigo extremo, normal, né? Ah, vamos lá. Nossa, ela está machucada ainda. Aí vai ser bom. Não dá para enrolar não, rapaz. Está louco? Enrolar. Inclusive, eu peguei uma arma melhor de a distância. Essa daqui. Acho que eu vou levar o zoom mesmo para ter coisa mecânica. Acho que eu vou ter que ficar só o Hellen, só a brincadeira aqui. Eu gostaria muito de levar o paladino, mas não dá, velho. Porque o paladino, ele está level muito baixo, velho. É pior que essa galera que está aqui é o level mais alto, praticamente. Tem dois level 6 e dois level 5. E até que a sinergia deste grupo ficou boa, velho. Eu acho que eu vou com esse grupo mesmo, velho. Só porque é o mais forte que eu tenho disponível no momento. Cinco pontos de determinação máxima. Está com quem? Esqueci. Sertorras. Essa daqui dá mais dano crítico, hein, Capricho da Fúria. Só que o dano da alta é maior, né? E... O arco do Overwatch é a mesma coisa. Posso aprimorar para alguma coisa, porque tem bastante coisa aqui. Mais quatro de alcance. Mais uma área. Pode ser. Já estou upando. Na medida do possível. Mecânica só tem um cajado só, velho. É diferente. É que se tiver uma unidade mecânica, o zoom é o melhor para brigar com elas, velho. O arjão da chama que eu peguei agora? Ainda foi a Residência na Fé, né? Mas o guardião da chama que é bom para fazer... Botar na Biome do Ifris lá de granada depois. Mas quer que dá mais armadura. Faz o seguinte. Aqui no Armas de Novo Alcance... Fica você com essa. Sir Torras. Essa aqui é muito boa, mas você perderia cinco pontos de... Não, na verdade. Não está sendo... Vou voltar usando a outra. Eu estou ficando com essa mesmo. Pelo menos você ganha pontos de determinação para a gente usar. E aí eu vou ter que levar o incenso mesmo, porque é a melhor coisa. Steve Magal. Equipe essa daqui. Não tem nada para aumentar esse negócio. Não tem nada para aumentar esse negócio. Conselho de mais um de PA a ser ativada. É interessante. Mais um retornamento. Vamos gastar, vai. Tem que gastar. Acho que é isso. Melhorei tudo que dava. Só checando o slot do Harry, que tinha comentado talvez que ele tinha dois slots. Não tem. É isso aí, velho. Vamos lá. Seja o que... Sei lá, velho. Qual a entidade que a gente reza, porque nem o Imperador ajuda a gente. Então, folhas. Tudo está pronto, Inquisitor. As paredes nas primeiras são reafirmadas e estão em suas mãos. Boa. Eu irei ativar a gente no meio da missão. Ai, no teleporte, eu não me deu vontade de ir no banheiro agora. Ai, meu Deus. Apele-me contra os três inimigos dominados. Ela vai atrair a gente no meio da missão. Apele-me contra os três inimigos dominados. Então, tenta, né? Obrigado, Hektar. Hektar, o pulso Inquisitor tem crescido considerável. Sua resistência tem sido quase inhumana. Mas é claro que ela finalmente chegou a seu limite. Eu estou pronta para fazer o meu parte. Apele-me contra os três inimigos dominados. Meu Deus. Se ela se tornasse. Ela não vai voltar, cara. Ela vai morrer ou vai atrair a gente no meio da missão. A gente vai ter que matar ela, né? Tenho certeza disso. Ué, mas ela já está teleportada. Falou, Hektar. Falou, Hektar. Boa noite. Passa a nave toda quebrada, né? Fica batendo os asteroides aí, ó. Fica assim. Vou me arrepender muito de ter clicado nisso. Por tudo que é salvo. Sim. O salvo e maravilhoso trabalho da Plague, Deus. Nunca me senti tanta tormenta. Oh. Ou você vai sentir tudo isso em Murakatha. Pronto. Silêncio! Inquisitor. Nosso objetivo é o Sanctum. Você sabe o que deve ser feito. da minha cara, da minha life, falando que eu tenho que fazer uma pizzaria. Vamos me dar uma pizza. Enfim, é hipotenusa. Vou pela esquerda ali, né? Pessoa canhoto, logo... Aqui a direita não é sucesso. A direita sucesso é lá no canal do Ala. E seguimos o caminho da esquerda. Da esquerda. Eu moro em SP, cara. Lógico que eu moro. Agora sim, desculpa. Mandei uma pizza aí, velho. Quero metade pizza de batata frita e metade de... Que fogo não, filho? Brincadeira, eu não vi isso aqui. Intrigo. Os construtores de Stone diretamente conduisam os inimigos nativos. Brubbers, tomem a cura das caixas. O inimigo está claramente consciente de nossa presença aqui. Ah, você jura? Jogando V-Rise eu percebi que o maior inimigo dos vampiros é o desmatamento. Você? De todos nós, filho. Deixa eu mexer o que está mais longe primeiro. A sua serviço. Isso será feito. Estão prontos. Estão prontos. Estão prontos. Por que não tenho que fechar todos esses portais que estão aqui? São quatro milis, né? Pelo que eu vi. Estão prontos. 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 O que? O que ele é? O que ele? O que ele é? O tratamento está muito maisortuna, o que ele é? O que ele? Ele? O que ele? O que ele? Eu estou aqui para lhe sair. Não dá para acertar 4 de vocês aqui, então vambora Esse daqui você acerta Vê se aqui você pega a visão da estátua para mim Esse daqui não Dá para acertar no máximo 2 deles Aqui eu mato um pelo menos, então... Desenvolvimento! Tomando posição Nós matamos a escuridão Aqui eu mato dois com isso aqui Vamos lá! É muito ataque melee para... Não se preocupar Não se preocupe Fala Fala No caminho! Estão com medo de acabar revelando o grupo que está ali atrás Ao mesmo tempo comando Dolmar, você vai estar agora. Eu vou te ajudar. Se você insistir. Eu vou te ajudar. Acho que não tem como eles escalar para essa esquerda aqui. Eu espero que não. Dead. O inimigo não vai cessar. Você tem que fazer haste para o Inasaktor. O que é isso, cara? Ah, beleza. Os reforços inimigos não vão parar. Então tem que correr uma besta enjaulada. E se vira para ficar vivo, né? Mano, essas missão é... Ai, cara. Não tem como ver. Que bacana. Se eu voltar para dar a volta pela direita, tem outro portal aqui. Ou seja... O melhor caminho é pelo meio. Eu estou aqui para servir. O que é a sua vontade? Aqui. Que diabo de bicho é esse, velho? Que diabo de bicho é esse, velho? Levitankifetido. Ele voa, maravilha, tudo o que a gente precisava. O benéter com armadura também. Eu estou concentrando. Aqui para cima... Acho que já é um negócio que a gente tem que chegar, né? É, não está tão longe, mas também não está tão perto. Aqui. Deixa eu ver. Você corre para cá e vê o que eu acho ali. É, lógico, né, velho? Lógico que esse cara... Só tem outro jeito, velho. Nós somos a Sorda da Justiça. O que é sua vontade? Não tem estratagemas aqui. Solta-me. Eu sou o seu. O que? Eu sou a Sorda da Justiça. Acontece em frenzio. Sim, sim. Seus ordens? O que é sua vontade? Aparentemente, o máximo que dá para mim de teleporte é aqui. Com alacrity. Com alacrity. Será que o objetivo é só chegar na porta e abraços? Eu queria muito desabilitar a sua arma à distância. Na verdade, eu não sei o que eu queria desabilitar de você, velho. Com certeza gostaria de desabilitar alguma coisa ali. Estão prontos. Com certeza que ele vai dar uma investida aqui em todo mundo para jogar a gente lá embaixo, cara. Com certeza. Ele está acostado para atacar o aliado. Tem dois aliados do lado dele. Tem mais dois, três ali na frente dele, mas ele vai pegar os mais longe. Vem atacar a gente. Tenho certeza, velho. Essa desgraça desse jogo, mano. Olha o... Que ódio que eu fico, velho. É, vem pra cá, ó. É, vem pra cá, ó. Mas daqui acho que dá pra você pular pra outro lugar depois. Acho que eu vou atirar um pouco aqui de... Atordoamento do cara. Embora executar ele vai ser uma... Uma tarefa aqui, porque... Ele vai explodir, aí tem que sair correndo e tem cinquenta e sete empesteados pra correr. Até já não tem nada, velho. Esse império aqui é o mais boss do mundo, velho. Esse já é o Império do Fantasy aqui, ele ganha disso aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Tá bom. Olha lá. adio Tô um pouco preocupado com esse bicho aí E com razão, como vocês estão vendo Você tá com um louco, amigo? Vocês estão vendo a impressão de mim, cara Sai daqui, demônio Me perfeita Me perfeita Me perfeita Me perfeita Eu tô quase correndo pra lá, velho Sério mesmo, eu tô quase indo com ela E saindo correndo E aí, seu Valeu, falou Eu já estava planejando isso Como vocês estão Minha espalha é sua Minha espalha é sua Mas é muito arriscado, velho 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 Eu teria que fazer assim Aí depois eu teleportava pra longe Eu acho que era com um crítico Você está perto É Agora deixa ele aí, vambora A famosa frase Eles que lutem Só que esse carinha aqui Ele me ferrou, velho O imperador luta nosso caminho E o que? Só se eu usar o zoom pra matar esse cara aqui E depois der o ponto, mas senão vai conseguir correr, né Esse carinha realmente me ferrou muito, velho Mas enfim Nossa, você não corre nada, cara É que você está debilitado, né O cara jogou debilitado na gente Nossa, você vai realmente ter que dar ponto de ação pro zoom, velho Faz o seguinte, então Você consegue vir pulando depois pra cá, né Você vai precisar ir pra cá e pra pular pra cá Porque você ficaria muito pra trás, velho Tomar esse ataque de graça não vai valer a pena pra gente Ah, vamos lá, velho O temper não tem, apaguei esse cara, velho Aí vem até aqui Joga o raio Joga o raio Seja um nao E que o raio Zigue e destrua, meu irmão Agora vem pra cá vocês um Agora eu sou o time de Grednaut, hein? Vai, Grednaut! Advanta com a impuridade! Bárbaro! Você tá brincando comigo, né? Que vocês decidiram o personagem da gente. Pra alguém que tá com status louco, você toma ações muito espertas, velho. Ah, vai se debilitada de fuder, cara. Vai se debilitada de fuder, cara. Vai se debilitada de fuder, cara. Ó, vai se debilitada de fuder, cara. Tome mais, Will! Tome mais, Will! Você vai ter... 5 livros! No céu! O que é que você tem no mundo? O que é que você tem no mundo que me derrubou? Estou lá dentro, caído em seu navio? Ou você está lá dentro, caído comigo? Você não é nada! Talvez, talvez... Talvez... Mas eu ainda não tenho a verdade que você gostou depois Tudo o que você tem que fazer é nos Meu prêmio está pronto Não! Eu não estou preso aqui com vocês! Vocês estão presos aqui comigo! É melhor que isso seja worth O que é que você tem que fazer? É melhor que você tem que fazer! Eu não sei o que você está tentando fazer, mas eu não estou clicando em você não Meu prêmio é seu! Ah, mas eu concordo, Zoom, nem que fosse os caras que mandassem 20 soldadinhos de bosta da Imperial Guard pra dar um de dano nos caras, só servir de desticação já ajudaria muito, velho Mas você tem que fazer tudo, cara, é complicado, mano Mesmo porque essa guerra não é só nossa, né, velho A Torras vai ficar muito pra trás, velho Segura aí as pontas, Torras Que eu tô tentando aqui chegar no objetivo, cara Se eu vir pra cá, não adianta, tem que ir pra escada do meio Eu vou acabar tomando um tiro, então fica aqui Sim, comandante Ok É, vem subindo aí, né, velho Sim, comandante Vamos, Dreadnought O Dreadnought subiu de level Vamos, Dreadnought Caralho, Dreadnought MVP Apenas O pessoal podia bater no carinha chato lá pra mim, né Esse lugar parece que morre Caralho, mano, esse bicho é muito chato, cara Apenas Vamos, Dreadnought Aê, fudeu É que eu posso fazer da Corridinha do Torras Porra! Veja-se, Carver. As portas do caos se lançaram. Colocam o herói para a maravilhosa floresta e sua inévitável morte. Ah... Quanto muitos deveriam ter fugido aqui em suas últimas horas, procurando sanctuário desse maravilhoso? Milhões de orações se criaram no vazio. Todas as portas abrem, velho? Eu vou ter que ligar pelo lado. Nós vamos responder agora! Seus péssaros vão ferrar o nosso pecado de esperança! Sim, sim, mantenha isso vivo! Eu vou salvar sua essência saudável quando eu peço na sua alma em seu jardim! Acho que aqui vai ter um boss ainda, fica vendo. Parece piada, mas não, é só... Killsgate mesmo. Se eu for para lá, eu vou me foder. Posso dar pondersão para mim mesmo. Ahn... Poder derrubar essa estátua aqui para abrir caminho para mim, portar... Sei lá, um atalho aí, né? Vou derrubar essa aqui, talvez. Qual é a sua vontade? Se você vier para cá, eu vou tomar dois tapas desse bicho aqui, velho. Ou não, também, né? Sei lá. Mas realmente é perigoso ficar perto de tanto empesteadas. Eu vou fazer o seguinte... Fica a morte da Deus! Fica a morte da Deus! Seu antigo? Para o Imperador! Eu sou o rei dos Tóxicos! Não sei que venha mais demônio, é claro, né? Mas... Eu estou aqui para servir. Ou não. Eu estou aqui para servir. Na parede. Se o objetivo for me ferrar, Zon, faz todo sentido, porque é só isso que o jogo faz, né, auxílio que é bom eu não ganho, mas pra me ferrar tem 50 tipos de coisa pra me listar aqui Vai, Gardinot! Uhul! Meu garoto! Só um tiro de leves Se eu ficar um turn sem receber debilitado, eu já tô feliz É, fiquei cego agora Ah, ele aumentou o dano dele, legal É, já dá pouco dano, né? Ignora a cover Que alegria Oh, que alegria Oba, que alegria Sabia que essa missão ia ser super legal Ah, eu falo, por que tem coisa pra te ferrar nesse jogo, cara? Não dá pra contar ela em duas mãos, né? Eu tô concentrando Dá pra chegar aqui igual um míssil, foda-se Ah, se vira aí, faz o... Ah, legal que você pediu... Ah, velho, você tem que ficar exatamente aqui Pra se fazer mais uma corrida, ó... Olha aqui Aqui Acredito eu, senão eu falaria que eu ia morrer. Pega esse Foucault aqui, sem nem pensar duas vezes. Já vem vindo para o ladinho aqui, porque não vai dar para fazer nada ali, né? Eu vou deixar eles entenderem totalmente. Nem pretendo fazer nada. Pode ter que ser um pixel certinho e é de fuder, né, velho? Porra, eu não queria saber quem ia ser ali, velho. É brincadeira isso. Tem que ter a marcação no fogo, pelo menos. Aí eu perdi um turno agora. E aí Eu acho muito bom que o Bicho tá atacando os caras sem parar, aí eles... E nem tenta revidar, tá ligado? Hahahaha! Hahahaha! Estamos no céu! Não! Não! Tá, vai lá pro Pixel certinho, frio escuro caralho. CNA? CNA é o curso de inglês lá, pão Ué? CNA? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir o zoom Porque eu realmente não sei o que nos espera aqui com esse ritual, então Tô um pouco preocupado Aí agora que o zoom saiu dali, você pode ficar nesse cover que ele tava aqui, ó É um full cover, então não tem tanta dor de cabeça aí de apanhar Aqui tem uma semente É, essa missão não é pra pegar semente, vai e bora E aí 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 Ele chegou numa missão que a gente tava antes e matou todos os inimigos insta E aí E aí E aí E aí E aí Ah, você tá brincando Olha isso, cara Olha isso, cara Da onde veio? Olha o tanto ainda, cara Meu Deus Ah, esse jogo é surreal, velho Não tem problema É surreal A quantidade de coisa que ele faz pra te fuder, cara E aí Doma E aí Eu que me viro aqui pra proteger ela agora, né E aí Meu Deus Cara É, tem um jeito de eu dar um dano bom ali neles, vamos ver se vai dar certo Eu estou aqui para enviar Não estou de visão né, a qualquer distância Com haste E dar um passinho para frente ainda, que não é o suficiente Ainda assim não vai ser o suficiente para matar nada isso aqui Então eu posso... naturalmente não ajuda, eles dão parry até corpo a corpo Aqui é a play em Eles não são mecânicos né O dano é o mesmo então vamos lá O dano é o mesmo Hummm Dá para matar 2, acho que não dá parry em relâmpago né Mas os caras não conseguem Não pega Está dentro do alvo aqui amigo Aqui ó, o alvo aqui, como é que não pega Esse relâmpago é memes O dano é que se eu começar nesse aqui é que eu vou parar lá atrás e não consigo sair da casa aqui depois Só com um tiro né Acho que vai ter que ser o jeito Acho que vai ter que ser o jeito Oh 啊 Ah As coisas que a gente tem que fazer nisso aqui velho Absurdamente hins... Tem nem palavras Apenas! Apenas! Com nós! Aquece aquele puto! Eles não terão dinheiro. Eles não terão dinheiro. Eles não terão dinheiro. Eles não terão dinheiro. Ruim! Ai... Vai dar sentinela provavelmente. Ou não. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Atenção! 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 Hum... Acho que com esse aqui vai matar ele. Vai! O disparo de apoio. Eu vou pro meu serviço. Vai Dreadnought. Acaba com os caras. Isso ai! O Dreadnought é nosso amiguinho. Lá! Eu sou o Drednaut! Eu sou o Drednaut! Não será nada. Não será nada. O Drednaut! Isso será feito! Eu estou com você. O Drednaut! O Drednaut! Para bem ou para mal? Que bom que o bicho ficou travado lá atrás. Vamos Drednaut! Toma aí o lixo! Vamos! Acabou, né senhora? Vamos embora! O Drednaut! Chamada de longa distância. Ganhei uma conquista aqui. Acho que acabou. Ah, tela branca não, velho! Dói o olho! Para com isso! Aí, obrigado! Olha lá o cara aí. Olha lá o cara aí. Que você conhece o caminho para o do deus 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 deus. Ai. Minha cura me binds me ao deus deus deus. O Drednaut é vasto. Mas eu encontrei meu caminho para o caminho deus 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 deus. O doutor do deus deus. O doutor do deus deus. O doutor do deus deus deus. E todos os outros. Com sucesso, eu vou encontrar e descer essas ruas antes de meus passos deus deus deus. Nós daríamos nossas vidas para lutarem com você, meu lord. Eu sei isso, Hector. Mas eu não vou ter os meus irmãos compartilhar esse cruzado. Você ainda deve manter a linha até eu conseguir essa tarefa que você colocou para mim. Como você comandou, meu lord. Nós somos o Drednaut. Em contato, olhe dentro de você, Kartha Vakir. Sua força ainda é necessária. Parabéns. Não acabou, pelo visto. Acabou, obrigado, deus. Eu nem acredito, cara. Que missão do inferno. Nunca mais quero jogar esse jogo na minha vida. Eu preciso zerar ele. Eu preciso zerar ele. Eu preciso zerar ele. Você não se Hasta. Eu preciso zerar ele. Você já tem que se ver... Obrigado.